olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo e nesse vídeo vou mostrar para vocês aí como fazer uma miniatura online usando um sistema que é da adobe tá é e também é de graça tá é você não vai precisar ter instalado nenhum programa no computador de vocês photoshop é esse programa de edição de imagem nada tá porque é simplesmente online e o exemplo que eu vou dar aqui também tá é um exemplo que você vai fazer com o computador tá dá para fazer no celular também porém processo é um pouco diferente até fiz um vídeo aqui é explicando como fazer no celular então vou deixar esse vídeo na descrição tá para você acessar esse vídeo caso você entrou nesse vídeo querendo fazer uma miniatura por exemplo para celular então esse vídeo aqui eu tô fazendo a pedidos do fernando lá do canal fique esperto tá ele pediu uma ajuda minha para produzir miniaturas para o canal dele tá e eu vou lançar esse vídeo aqui para mostrar para ele como que faz daí se ele gostar ele utiliza esse sistema aí que é o spark da adobe tá então vocês vão digitar no cadastro no google chrome é adobe.spark.com o saco né spark.adobe.com spark.adobe.com tá ponto adobe.com tá vocês vão entrar no sistema o sistema ele exige um cadastro tá pessoal mas é o cadastro é bem simples você pode até utilizar o facebook para se cadastrar mais rápido beleza então como eu já tenho cadastro vou clicar aqui em fazer o login tá se você não tiver ainda o cadastro você clica em start now for free tá eu sugiro que você utilize o facebook porque é mais rápido mas se você quiser utilizar um e-mail e preencher o restante do cadastro é também está valendo tá então vou clicar aqui continue with facebook continuar com o facebook tá nesse instante é provavelmente que ele já vai me jogar aqui para a tela inicial não ele me jogou para o facebook mas eu já tinha feito esse processo antes porque que não deu certo então vamos lá acho que agora deu tá então aqui tem algumas miniaturas já que eu fiz aqui como vocês podem ver aqui ó essa que eu fiz pelo celular tá essa daqui fiz pelo celular tá essa daqui eu fiz para testar essa que também fiz para testar beleza vocês vão clicar nesse maizinho aqui ó tá ele já vai enviar vocês aqui é para solicitar o layout então aqui tem vários não sei se é layout que fala o tamanho das imagens aqui acho que é layout mesmo vocês podem escolher vários deles aqui ó tá repare que alguns são quadrados tá então mas é para você é foto para blog por exemplo imagens para instagram por exemplo você pode utilizar também então como a gente vai fazer para o youtube aqui ele já tem tá o próprio já para o youtube aqui ó aqui tem twitter post tá que tem youtube thumbnail tá então a gente vai criar esse daqui ó tem até um teaser vídeo aqui que tem que fazer e experimentar esse daqui para ver como funciona esse aqui talvez pode servir até de de intro para canal então vamos clicar aqui tá youtube ele vai trazer um modelo aqui para mim e tá então aqui tem algumas formas de você fazer e você pode clicar em design por exemplo ele já vai ter vários pontos aqui ó você pode até escolher um desses aqui para facilitar sua vida tá você pode ver um que que tá bonitinho que tem a fonte que você quer por exemplo eu acho que é para até de fofoca que nem é o caso do para o Fernando do canal fique esperto talvez essa daqui seria uma boa mas isso depende também da criatividade de quem tá fazendo tá você pode até deletar tudo aqui ó deletar tudo começar do zero beleza aí você vai escolher no seu layout preferido e vamos pegar essa daqui beleza agora vamos supor aqui que é a gente tá fazendo uma miniatura para um vídeo que tá falando do e deixa eu ver aqui quem pode ser uma anita por exemplo pessoa famosa pegar aqui anita e baixar as imagens da anita aqui rua anita velha série mostra anita como a gente é e caramba velho e baixar umas fotos delas aqui dela aqui então pegar essa daqui e baixar umas três fotos acho que dá e salvar imagem como e já tá aqui anita uxa meu cara velho o que eu escrevi ele tava longe de ser anita aqui vamos pegar assim também e salvar imagem como vamos lá anita 2 vamos baixar mais um pegar essa daqui e salvar imagem como anita 3 anita 3 coloquei só contei mas tudo bem e vou baixar mais um para garantir e salvar imagem como anita 4 e anita 4 e anita daqui parece que tá tão diferente nessa foto anita 4 beleza pessoal agora a gente vai colocar as nossas fotos aqui né beleza então a gente vai aqui em add tá é de foto foro a upload foro vamos clicar aqui deixa eu ver se tem como fazer pelo hoje das quatro já não não tem tem que fazer de uma por uma então vamos aqui na primeira na 1 foi não foi foi agora vamos lá é de foro uma 2 agora repare que uma tá aqui já 2 vai demorar um pouquinho mesmo dependendo do tamanho da sua foto e da velocidade da sua internet agora aqui para eu remover essas umas aqui ó que que eu posso fazer essas umas que eu não quero que não tem nada a ver com a minha se eu não combinei eu posso vir aqui por exemplo eu posso vir aqui e dar um delete simplesmente vou dar um delete aqui deixa eu vir por aqui que fica mais fácil mostrar para vocês vendo um delete aí ele vai abrir aqui uma mensagem de confirmação você vem e delete foto e ele vai deixar o espaço aqui ué não foi delete delete foto ué que estranho ele não tá deletando a foto pô ah não dele tô ele demorou um pouquinho mesmo mas não era para demorar tanto assim repare aqui também pessoal aqui a foto ele dá um zoom se vocês verem que o zoom ficou muito tem muitos um vocês podem vir aqui um scale aqui no scale vocês diminuem aqui ó ele pegar o tamanho mais favorável ali beleza vamos deletar esse daqui e aqui no texto eu posso deixa eu ver aqui pra eu morrer vamos adicionar um novo texto aqui e aqui no texto eu posso deixa eu ver aqui pra eu morrer vamos colocar aqui anita é colocar fofocas só pra teste mesmo só pra exemplificar anita fofocas não a gente pode deletar esse daqui porque a gente já fez um outro aqui né fica mais fácil vai vamos aumentar isso aqui anita fofocas aqui você pode por exemplo dar um uma entortada no texto aqui deixar ele um você pode colocar ele na em cima embaixo tá vamos arrumar essa foto aqui que ficou fazendo upload aqui de novo da outra foto fazendo upload aqui de novo da outra foto enquanto isso pessoal a gente pode fazer aqui também aqui ó é miniatura anita pra gente salvar essa miniatura aqui como um projeto entendeu se vocês quiserem abrir posteriormente aí fica fácil só pega o nome ele vai ficar salvado no banco de dados ali de vocês beleza então aqui tá salvando e aí 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 aqui e aí Essa faixinha aqui também pessoal Vocês podem deletar ela A única coisa que você não consegue deletar Essa aqui, ele deixou uma marquinha d'água aqui Por ser de graça Daí ele fica essa marquinha d'água Mas isso aqui não incomoda Não vai Estragar a sua miniatura Deixa eu ver se eu consigo Eu não sei porque ele não fez upload de outra foto Mas deixa eu ver se eu vou fazer Agora fez Normal Vamos adicionar mais uma Três Olha só que interessante Se você quiser mudar aqui Qual parte da foto Você quer que apareça Também é fácil aqui Opa Olha só Veja só Aqui você pode deixar do jeito que você quiser Aqui só clicando e arrastando E você pode O que dá mais pra fazer aqui Por exemplo Se você clicar na letra aqui Você pode mudar a fonte dela Entendeu Vou mudar a fonte aqui pra vocês verem Tá Vai ser aqui o pacífico regular Tá Aqui em shapes também tem algumas coisas legais Que dá pra colocar aqui Veja só Isso aqui dá até um charme a mais Aqui pra Pra Tambinei E lembrando que aquele recurso de Ctrl Z Aqui ele também funciona aqui Tá Veja só Se você quiser dar Se você ver que fez alguma coisa de errado Você pode Dar um Ctrl Z aqui Ele adiciona ali uma Uma borda ali Toda estilosa ali A tua letra A tua Ao teu título Então se você der um Ctrl Z Por exemplo Ele desfaz a última alteração Que você fez Aqui também tem outras coisinhas legais Aqui que você pode colocar Veja só Você pode mudar a cor aqui Deixar o amarelinho preto Por exemplo Tá Olha só Você pode até mudar o tamanho também E você pode adicionar Outra coisa interessante também Que você pode adicionar Pessoal É Ícones Tá Olha como vocês podem ver aqui Ó Ícones Aqui A única coisa que você É meio chatinho aqui Que você tem que saber É um pouco de inglês Tá Um basiquinho de inglês Aí pra você procurar Porque ele não permite Você procurar pelo Ah não Português Acho que ele não vai aceitar Deixa eu ver aqui Sol Pra ver se ele vai É Até que Que veio sol Mas Repare que a busca Ele não ficou muito Se eu colocar aqui Coração Por exemplo Eu acho que ele não vai Trazer Ah tu Mas se eu digitar Heart Eu acho que vai vir mais opções Heart Repare Se você digitar em inglês Vem muito mais opções E você pode colocar aqui Um ícone Repare aqui Aí você pode até Mudar a cor dele também Aqui ó Ele vem uma cor padrão Se quiser colocar pretinho Se quiser colocar branco Por exemplo A única coisa que eu achei Meio pai É que não dá pra você Colocar efeito Um sombreamento Que ele fica só do jeito Aqui Que É Só dá pra mudar a cor Vem aqui Aí você pode também Mudar o layout Aqui ó Tem vários layouts Como eu coloquei 3 fotos Você pode procurar Layout De 3 Aqui ó Ou se você quiser Colocar por exemplo Aqui tem esse layout Que é 1, 2, 3, 4 Por exemplo E você coloca mais uma foto Pra ficar desse jeito Aqui Entendeu Deixa eu ver se eu acho Um de 3 aqui Porque tem 3 fotos Eu não sei se eu colocar Um diferente Aqui ele vai ajustar Mas vamos tentar Aqui ó 3 Ah na verdade É o que já tá Ó o 3 aqui ó Ele já ajusta certinho Pra você aqui ó Ah tá Olha só Que interessante isso aqui Outro aqui de 3 Veja só Isso não ficou legal Porque ele acabou tampando Ali ó O rosto ali Mas olha só Ele ajusta corretamente Aqui Da melhor forma possível Eu gostei mais desse aqui Ó isso que é interessante Pessoal O vídeo tá ficando Muito extenso Então eu não vou poder Falar muito mais Dos recursos Que tem aqui Tá Senão o vídeo Vai acabar ficando Meia hora de vídeo Aí se é que Já não tá uns 20 minutos Tá É Então Quando você Vou finalizar Fazer esse aqui Pra finalizar o vídeo Tá Vou explicar pra vocês Como fazer o download Então Quando você tiver do gosto Que você achar melhor Aqui do gosto Que você Quer colocar No seu canal do YouTube Você vem e download Aqui ó Você vem e download E ele vai baixar A miniatura do jeito Que tá ali ó Miniatura Anitta Então vamos salvar aqui Pra vocês verem Aí você clicou aqui ó Ele já vai Já tá em formato de imagem Já ó Ó só pra você ver Que show de bola Que ficou bonito Como ficou isso aqui Tá Então você pode fazer um negócio Profisso aí ó É Usando o Adobe Spark Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Tá É O link vai levar Para uma postagem Que eu fiz falando Um pouco do Spark Mas lá na postagem Você pode clicar E você vai ser redirecionado Para a página aqui Do sistema Beleza Então espero que tenha gostado Do vídeo Por hoje é só Tá Deixa o seu like aí Se você gostou Pra ajudar Tá E comenta também Pra gente saber Se vocês gostaram Do vídeo Pra gente poder fazer Mais vídeo Como esse Tá Eu faço bastante vídeo Assim Explicando coisas Do YouTube E tal E dando dicas Mas é isso aí Então Deixa o seu like Se inscreva no canal Se estiver aqui Pela primeira vez Vamos ficando por aqui E beijo do nego